Até que fim, né? Eu sou gordo, barriga de chope. Tocou a música do sorriso maroto. Até que fim, ô gordo. Toca não pra você ver o que eu vou fazer com você. Gente, sorriso maroto aí. Dá as orações. Ah, nossa. Ai, que bichão. Ai, meu sorriso maroto. Deixa eu ferrar, velho.